Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelas nossas plataformas digitais. A pandemia do novo coronavírus fez com que a Terra parasse e colocou em xeque a ideia de que o homem controla tudo o que se passa ao seu redor. Com a sociedade assustada pela proximidade da morte, as ideias de povos que vivem esta ameaça há séculos e que sempre se relacionaram com o planeta de forma diversa, ganharam força. O pensamento e a militância do nosso entrevistado vem de muito antes de tudo isso. Ela começa, ele começa a sua luta pelos direitos dos povos indígenas lá atrás, nos anos 1970, e constrói, década após década, uma filosofia original, baseada em valores como memória e respeito à Terra. Seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de 2019, já vendeu mais de 90 mil cópias no Brasil e foi publicado ou está para ser publicado em nove países e sete idiomas. Suas reflexões a respeito da pandemia originaram um novo volume, esse aqui, A Vida Não É Útil. Para discutir essas ideias e as ameaças históricas e atuais aos povos indígenas e ao meio ambiente, o Roda Viva recebe virtualmente, a partir da região do Médio Rio Doce, o líder indígena, escritor, ativista, jornalista e filósofo Ailton Krenak. Nascido na região do Vale do Rio Doce, ele testemunhou desde cedo os danos causados pela mineração, apenas uma das ameaças aos povos indígenas. Há tempos, eles também sofrem com as invasões de terras demarcadas, os conflitos com os grileiros e a exploração ilegal da madeira. Em discurso na Assembleia Constituinte, em 4 de setembro de 1987, lhe chamou a atenção para as agressões sofridas pelas populações indígenas. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a referia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palhas, que dorme em estrelas no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como o interesse da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. Nas últimas décadas, suas reflexões sobre o futuro das populações indígenas o transformaram em referência para todos os que estudam a questão. Para entrevistar o Ailton Krenak, nós convidamos Renata Machado Tupirambá, jornalista, poeta, roteirista e cofundadora da Rádio Indígena Iandê. E Siddhartha Ribeiro, neurocientista e escritor, fundador e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Boa noite, Ailton. Um prazer imenso receber você aqui neste dia, em qualquer dia, e contar aí com a sua sabedoria para nos ajudar a iluminar os caminhos. Eu queria começar te perguntando a respeito de onde você está, né? Você está na região do Médio Rio Doce, na aldeia Krenak, mais especificamente agora no Instituto Terra, onde está sendo gravada essa entrevista. E é uma região que sofreu ao longo dos anos os efeitos devastadores da mineração, mas mais ultimamente de uma maneira dramática, com dois acidentes ecológicos de grande magnitude. Logo depois disso, veio a pandemia que parou o mundo. Como esses momentos, essa concomitância de tragédias, atingiu o seu povo, atingiu você, e que reflexões isso provocou em você? Boa noite, Vera. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa conversa que está sendo feita à distância. É em razão disso que eu me desloquei de lá da aldeia Krenak, aqui para a acolhida dos meus amigos aqui do Instituto Terra. E eles me proporcionaram essa conexão ótima para a gente poder conversar aqui, sem o risco de cair o sinal, né? E nós estamos, dentro desse quadro, Vera, de sobreposição de tragédia, vivendo uma expressão que eu já me recorri a ela, nós estamos vivendo uma suspensão, uma suspensão dos sentidos. A pandemia e a série de eventos ambientais, com consequência já encadeando eventos climáticos, ela nos desafia a pensar o que nós estamos fazendo com a nossa experiência de comer, andar, se deslocar, viver aqui na Terra. É um desafio enorme. As pessoas estão todas muito chocadas, na verdade, com o cotidiano. Cada dia é um susto, do ponto de vista real da sobrevivência, da saúde, e nosso sentido de solidariedade com milhões de pessoas que perderam seus parentes, né? Perderam seus pais, seus irmãos, amigos. Não escapou ninguém, todo mundo perdeu algum afeto. E isso deixa mesmo a nossa vasta comunidade de humanos em estado de choque. Certo, então a gente vai conversar sobre todos esses aspectos aqui ao longo desse programa. A pergunta agora é do Leão Serva. Ailton, boa noite. Você protagonizou na Constituinte um episódio icônico, quando o protocolo exigia que você estivesse de terno, e você fez um discurso de terno e foi pintando o rosto de Gene Papo, como se você fosse construindo um líder indígena ali durante o discurso. Naquela Constituinte, direita, centro e esquerda votaram a favor das reivindicações dos índios e dos indígenas brasileiros. Na sua opinião, onde foram parar aqueles apoios todos que brindaram a Constituição com um capítulo tão bem escrito pelo coronel Jarbas Passarinho na época? Boa noite, Leão Serva. Olha, você me fez fazer uma viagem no tempo agora, né? Quase 40 anos atrás, a configuração do Brasil era, digamos, menos contraditória do que essa cena que a gente tem na vida política brasileira nos últimos 10 anos, 20 anos, e era possível alguém como Jarbas Passarinho. Não dá para imaginar um sujeito com a qualidade dele nessa cena da vida política brasileira hoje. E ele ajudou a que a gente fixasse na Constituição brasileira um capítulo que tem o título emblemático do direito dos índios. Então, assim, o corte que foi feito daquela época, de 87 para cá, ele decide que esses povos passam a disputar a vida política dentro do Brasil. Antes, não. Antes, os índios não disputavam nada. Esses povos indígenas, que eu sei que um dos temas que vai ser aventado na nossa conversa é como chamar essa gente. Muitas pessoas acham que deveria se referir somente como povos originários ou povos indígenas, mas a nossa Constituição tem um capítulo que é destinado aos direitos dos índios. E isso é muito significativo. Certo. Mas o Leão pergunta onde foi parar esse consenso. Você acha que ele ainda é possível de ser resgatado? Não, ele não houve para além daquele momento. De certa maneira, ao fazer aquele protesto, eu, como naquela história que a criança mostra que o rei está nu, o que eu fiz foi só isso. Eu mostrei que estava todo mundo pelado naquele congresso. E eles tiveram que deixar a gente passar com aquela demanda dos povos indígenas por direitos. E nunca houve consenso. Quatro anos depois de promulgada a Constituição, o senador pelo Rio Grande do Sul... Pedro Simão? O Jobim. Ah, o Jobim. Não, o Jobim. Foi ministro da Justiça. Jobim, Nelson Jobim, deputado. O Nelson Jobim, que foi depois ministro da Justiça, ele fez uma primeira resolução encaminhando isso que veio dar no marco... Temporal. Marco temporal, que estabelece que os povos indígenas que já tinham seus direitos reconhecidos até a Constituição de 88, ficam reconhecidos. Os que não tinham esse reconhecimento até aquela data, não terão daí para frente. Que é o que o marco temporal estabelece. Essa tentativa de golpe naqueles direitos que foram instituídos alguns anos antes. Então, assim, não durou sequer uma década. Então, não houve consenso. Não tem consenso. Em 93, já tinha gente querendo rasgar aquele capítulo dos vídeos. Perfeito. Por favor, Denilson. Bom, Ailton, então eu vou continuar sobre política e o Brasil da democracia. Ailton, eu sou do tempo do Brasil redemocratizado, no final dos anos 80. Na passagem dos anos 80 para os anos 90, eu ainda curumi, no meio da floresta amazônica, vi, sem entender, os debates entre Lula e Collor, falando sobre um Brasil do futuro, um Brasil do futuro para os brasileiros. De lá para cá, eu vi Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Em todos, o Brasil do progresso e do futuro segue o mesmo feitiço da esperança para os brasileiros. Em paralelo a toda essa construção da política brasileira, o movimento indígena esteve criando uma expectativa, uma perspectiva de ampla reforma onde direitos básicos como terra, saúde, educação fossem assegurados pelo Estado. O movimento indígena e todos esses governantes que passaram pelo Brasil desde essa época tinham em comum uma coisa, grandes logotipos que de um lado apoiavam os índios e do outro apoiavam o governo. Nessa transa entre governo e logotipos, prazeres diversos estavam em jogo. Que afetavam povos indígenas, como agronegócio, mineração, monocultura, energia não renovável, exploração e extrativismo. Hoje, eu vejo em jornais, leio, que banqueiros se dizem arrependidos de ter apoiado o presidente que está agora no Brasil. São os mesmos banqueiros que apoiaram outros governos. No livro, A Vida Não É Útil, você diz uma coisa que me deixa um pouco triste e desesperado, que parece que essa concentração de riqueza chegou a um clímax onde não há uma revolução porque não há como se revolucionar contra grandes corporações ou grandes logotipos. Ailton, no futuro de um Brasil onde a inclusão social é um eufemismo para a violência contra povos indígenas, o futuro é o presente? Quem serão os caçadores de fantasmas que você cita no livro A Vida Não É Útil? Ainda bem, Denilson, que essa argumentação que você trouxe para me fazer a pergunta, ela me dá a oportunidade de dizer a você que o presente é ancestral. Essa ideia de que o presente é ancestral, ela nos dá a coragem não de ficar entre essas marcas e essas apropriações que, em determinados períodos da história, animam governos a fazer isso. Seja no Brasil, seja em outro país, essa ideia de que as forças políticas que se sucedem na administração da vida pública num país podem fazer coisas como um time de futebol, que tem o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, e cada um veste uma camisa dessa, os atuais estão vestindo descaradamente a bandeira do Brasil mesmo. Eles encarnaram essa bandeira do Brasil como se fosse a camisa de um time. E, nesse caso, nem os povos indígenas, nem outras minorias, que sequer figuram junto com os emblemas deles, porque eles têm a monocultura, a ideia de achar que nós não somos uma diversidade. Esse país não é constituído de pluralidades, ele é constituído de intenções. Então, essa ideia dos emblemas, que pode ser camisa de time de futebol também, ela é uma doença infantil da política. O cidadão, o homem que é eleito para representar o interesse do povo brasileiro, tinha que ter a dignidade de não vestir camisa nenhuma. de estar diante do seu povo, usando uma imagem que eu acho que é muito poderosa, nu. Mas eles preferem vestir fantasia. Então, nós vamos continuar buscando uma possibilidade de que esse presente, que é ancestral, se constitua, venha a se constituir. Ele não existe ainda, né? Perfeito. Renata, por favor. Essa pergunta do Baniwa faz a gente lembrar muitas passagens que a gente vê aqui no Brasil, dentro de todos esses processos históricos que a gente vem passando. Mas o que me vem muito à mente é esse momento de agora, o que está acontecendo também dentro das comunidades e o que continua se repetindo durante todos esses processos históricos. A gente vê hoje um cenário em que dentro dos territórios os garimpeiros entram em pleno Covid, a gente vê um cenário em que casas ainda são, ainda é colocado fogo em algumas casas, a gente vê um cenário de extrema violência em plena uma pandemia, né? E as pessoas não têm muita dimensão do que está acontecendo dentro do território indígena de um modo geral, principalmente nas regiões mais isoladas. E para a gente, sempre é alarmante quando a gente se depara com situações em que é como se não tivesse nada que segurasse, né? O pior acontecer, mas dentro da nossa cultura e dentro da nossa autonomia e dentro da nossa independência, muitas comunidades estão conseguindo sobreviver assim em relação ao Covid, apesar das muitas mortes. E a minha pergunta em si seria como você enxerga esse momento de agora em relação a esse passado, né? A esses direitos também que têm sido constantemente negados, né? Foram muitas conquistas, mas elas ainda são negadas, muitas coisas básicas ainda são negadas em muitos lugares. E a gente vive num Brasil plural, né? Um Brasil em ser, impedido de ser, como dizia o próprio Darcy Ribeiro. Um Brasil com mais de 300 povos diferentes em que as pessoas ainda pensam que somos todos iguais e que estamos restritos a uma palavra apenas, né? A palavra índio, né? Como se não tivéssemos um corpo, como se não tivéssemos diversidade de cores, como se não tivéssemos várias línguas, como se não fôssemos toda essa pluralidade mesmo. E além de nós, aqui dentro desse país, a gente vê também uma população que veio de muitos outros lugares, a gente vê comunidades ciganas, a gente vê comunidades também de matriz africana, a gente vê povos do mundo aqui dentro. Então, em um Brasil tão plural como esse, né? Como você enxerga nesse momento como essa pluralidade pode ajudar o Brasil a ser quem ele poderia realmente ser, mas nunca deixaram ele ser? Ô, Renata, que bom você me dar essa janela para a utopia. Vamos animar uma possibilidade de utopia, porque você mencionou uma pessoa que eu gosto muito, que é o Darcy Ribeiro. Aliás, eu não sei se a maioria das pessoas chegou a ler um romance do Darcy Ribeiro, chamado Utopia Selvagem. O Darcy escrevia muito bem e tinha uma imaginação corajosa. E Utopia Selvagem convoca exatamente esse impossível arranjo que constitui o que são os brasileiros. A pluralidade disso é tão imprevista, tão imprevisível, que no Utopia Selvagem são as Amazonas, são as mulheres, que governam esse mundo primordial, onde já está presente essa disputa acelerada entre o ter e o ser. Os primeiros estranhos que entram nesse mundo, eles querem tomar posse do mundo. E a Zikamiaba, as mulheres, eu estou fazendo essa homenagem porque tem mulheres também na conversa, e elas denunciam essa fúria dos homens de dominar o mundo e de botar nome nas coisas, nomear o mundo. Então, eu aproveito para falar, quem não leu, leia. Utopia Selvagem é muito bom. E nós estamos mesmo, Renata, diante de uma repetição constante dessas violências, a violência colonial. E eu acho que você compartilhou comigo, há um tempo atrás, quando eu publiquei um texto com o título de O Eterno Retorno. Esse título, ele encerra um conjunto de reflexões sobre essa nossa ideia de que nós já existimos, que nós estamos constituídos, mas a ideia do Eterno Retorno é exatamente porque a gente nem se encontrou ainda. A ideia do Brasil, uma coisa que existe, é uma receita que nem foi testada ainda. Professor Wisnik, por favor. Que alegria, Hilton, poder conversar com você aqui nessa companhia e na televisão aberta. E eu queria lembrar aqui a relação que tem a sua experiência e da aldeia Krenak com a mineração e com a história da Companhia Vale do Rio Doce. A mineração, ela vem atuando no Brasil ao longo do século XX, sem que isso se tornasse visível para o país. Essa devastação foi sendo feita de uma maneira que se revelou como que abruptamente, aos olhos, podemos dizer assim, nas nossas retinas tão fatigadas, para usar a expressão do Drummond, com as tragédias criminosas de Mariana e Brumadinho. Foi então que a gente viu a escala desses acontecimentos. Mas esses acontecimentos, vocês, aldeia Krenak, que convive com eles há muito tempo, porque por ali passa, como você escreve, como você narra, o trem monstro mineiro, que está num poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado A Montanha Pulverizada. Fala desse trem que vai levando a montanha e deixando só o mísero pó de ferro. E esse trem que está no poema de Drummond está ligado a essa experiência que ele teve como nativo de Itabira, que é o lugar para onde foi criada a Companhia Vale do Rio Doce para explorar inicialmente as montanhas e o Pico do Cauê em Itabira. Então, a sua história, a história que você conta, se liga com a história do poeta. E você mesmo diz que Carlos Drummond é para você como um escudo, como uma força, um aliado, um nome. A poesia está muito ligada, na verdade, ao seu pensamento, à experiência, a experiência que você testemunha. Então, gostaria que você contasse para todos essa experiência com a mineração, quer dizer, com o rio doce que passa ali e o trem junto. Você mesmo diz que o trem, o caminho de ferro foi seguindo o caminho do rio. Então, como se o rio fosse sendo replicado por esse trem. E o que vimos é o rio, o rio depois ser tomado pelos rejeitos da barragem, das barragens que resultaram em mortes e a tragédia das povoações e do ambiente e do rio doce. A Companhia Vale do Rio Doce, a certo momento, ela riscou o nome do rio do nome dela. Ela, para ser mais empresa, ela virou a Companhia Vale. E, ao mesmo tempo, é como se ela riscasse do mapa ou riscasse a vida do rio também. E é essa experiência que vocês testemunham ali. Então, gostaria que você nos falasse sobre essa experiência e sobre a relação dela com o poeta Carlos Drummond de Andrade. Que bom te ouvir evocando o nosso querido Drummond e essa recorrente imagem que a obra dele e que quem compartilha com ele essa poética de viver nessas montanhas, assistir a uma manobra, uma manobra e a narrativa sobre a colonização dessa região do Brasil instituiu desde sempre a busca do diamante, a busca do ouro, ele fez praticamente o berço dessa narrativa das minas gerais. Minas gerais. E essa narrativa que mimetiza o corpo do rio e depois faz desaparecer o próprio rio e só sobra essa serpente de metal, ela está presente nos primeiros movimentos de abrir estradas. Na crista da serra, vindo de lá de Paraty, atravessando as alturas da serra, passando pelo Rolamoço, subindo a Serra do Espinhaço, indo bater em diamantina, caçando diamante, fazendo algumas passagens para outros lados do corpo da serra e descendo o Santo Antônio, o Piracicaba, formando isso que é o Atu, o Rio Doce. O Vale, que esse mesmo pensamento, essa mesma narrativa ampla, pesada, vai chamar de Vale do Aço. Vale do Aço. A floresta do Rio Doce, ela cede lugar a um lugar que é o Vale do Aço. O rio cede também lugar a alguma coisa que vai ser só essa vale, uma superespecialização no sentido capitalista mesmo dessa máquina de comer mundo. E o Drummond, ele é onipresente, porque ele passou quase que o século XX todo testemunhando essa invasão, evocando os outros estragos históricos, que é essa atividade de fuçar a terra, como diz o Kopenhauer Yanomami, e de buscar tirar de dentro da terra aquilo que dorme em mágico equilíbrio cósmico, mas que quando você traz para fora vira a shawara, vira uma doença, vira um veneno. O Drummond e o meu querido amigo Kopenhauer Yanomami, eles denunciam de alguma maneira a mesma coisa. Os homens deveriam deixar dormir no fundo da terra essa potência que constitui o delírio daqui de gente aqui fora, que é o ouro, que é o minério, né? Essa fúria de alcançar o minério, trazer ele para fora, no pensamento do xamã Yanomami, ele é trazer para fora essa tragédia sanitária que nós estamos vivendo no mundo hoje, com a morte de milhões de pessoas. Isso é de uma gravidade tão absurda que não daria para a gente limitar o comentário a um contexto do capitalismo regional, local, aqui no nosso país, mas pensar esse capitalismo com essa máquina devoradora de mundo e seguindo ainda a aparelha de pensamento do Drummond e do xamã Yanomami, o mundo da mercadoria, ele não sossega, assim como esse trem que passa incansavelmente aqui levando as montanhas embora. O que me fez pensar que aquela afirmação antiga de que se Malmé não vai à montanha, a montanha vai a Malmé. Talvez seja uma aplicação desse termo que eles decidiram pegar nossas montanhas e mandar ela ir para outro lugar. Com isso a gente encerra o primeiro bloco, eu não pude promover a pergunta do Siddhartha Ribeiro ao Ailton, eles fizeram uma das lives mais incríveis da quarentena, que eu recomendo muitíssimo, está no YouTube, mas a gente volta exatamente com ele, Siddhartha Ribeiro perguntando ao Ailton Krenak, já, já. Estamos de volta com o Roda Vive, a pergunta agora é do Siddhartha Ribeiro, por favor, Siddhartha. Boa noite, Ailton, é uma honra estar aqui contigo, e com essa bancada. Eu queria pegar um gancho na pergunta da Renata, no bloco passado. A gente sabe que conflitos antigos entre povos indígenas foram superados em todo o continente americano em prol da união que tenta resistir ao ímpeto de destruição do homem branco. Em que medida a luta indígena converge, em que medida ela diverge da luta do povo quilombola e dos quase 14 milhões de pessoas que vivem em favelas no Brasil, que são, em sua grande maioria, descendentes de indígenas e de africanos? Siddhartha, querido, boa noite. Ela diverge num lugar surpreendente. Ela diverge na cosmovisão. Esses povos que a gente nomeia já desde o primórdio da colônia de povos indígenas, esses povos originários das Américas, esses ameríndios, divergem, sim, do que a gente poderia imaginar que é uma luta política no seio do capitalismo, buscando conciliar conflitos. Esses povos, na sua diversidade maravilhosa, que vai desde o Canadá até a Terra do Fogo, têm uma excepção da experiência da vida em que os elementos que estão em disputa no pensamento político não valem nada, eles não constituem nada. Então, esses povos não querem uma disputa sobre ocupar qualquer lugar político. E os outros grupamentos sociais, que historicamente foram capturados pelo pensamento da mercadoria e pelo sentimento, inclusive, do indivíduo, constituir indivíduos, isso cinde o campo dessa cosmovisão que institui uma perspectiva transcendental para esses povos. Eu não conheço nenhum, nem na Bolívia, nem no Equador, eu não conheço nenhum contexto em que esses povos originários se decidiram a fazer uma disputa no campo do pensamento político ocidental para instituir um governo, qualquer coisa desse tipo. Inclusive, porque entendem que o Estado é uma instituição que se sobrepõe a esses arranjos políticos e são sociedades contra o Estado. O Pierre Clastres já mandou essa. Ele olhou e falou que essas sociedades não fazem jogo do Estado, elas são contra o Estado, porque são. No entanto, Krenak, a gente vê aí tentativas cada vez mais constantes e agora no governo Bolsonaro muito, de certa maneira, bem-sucedidas de cooptação de lideranças dessas sociedades indígenas, de diferentes povos, por meio de um discurso capitalista, um discurso segundo o qual a exploração dessas terras indígenas vai garantir o sustento, vai garantir a prosperidade dessas nações indígenas com algum sucesso em algumas comunidades. Como você vê essa tentativa de cooptação com base nesse discurso que é o do ganho com a exploração da terra e o que isso pode resultar em termos de mais tragédias para os povos originários de uma maneira geral? Que bom, Vera, que você recupera também algum sentido de perguntas que foram já feitas e que eu não dei a necessária atenção para marcar o sentido. No 1600, no 1700, por aí, os povos indígenas que viviam na costa atlântica, eles foram muito mais cooptados pela colônia, pelo poder colonial, do que nós assistimos hoje. Se você olhasse a Bacia do Prata no longo período em que as missões jesuíticas se estabeleceram e que tiveram a condição de construir São Miguel, São Miguel, as missões de São Miguel, Santo Ângelo e Santo Antônio, aquela implantação daqueles centros de governo, eles demandaram muito mais aliança e muito mais convocação do pensamento e da colaboração dos povos originários do que qualquer outro período posterior da história. E nem por isso aquelas missões se constituíram num centro de difusão do pensamento subalterno indígena com relação à colônia, à Espanha, à Portugal. Pelo contrário, o povo guarani largou aquelas estruturas caídas para trás e seguiram sua vida dentro da mata, dentro da floresta, inclusive saindo das fronteiras internas daquelas missões jesuíticas. Talvez eu tenha recorrido a um exemplo muito antigo e longe do pensamento das pessoas, mas na época da ditadura, por exemplo, o Geisel gostava de fazer festa no Mato Grosso do Sul com os índios segurando a bandeira do Brasil enquanto a ditadura dizia ânimo ou deixo ou qualquer coisa desse tipo. Nem por isso o resto da década de 70, 80, os índios aderiram a qualquer sistema de governo. Eu acho que essa propaganda tem muito a ver com os emblemas que o Denilson falou, as marcas. Agora, a marca que quer andar explorando a imagem dos índios é essa marca de garimpo, agronegócio, agropop, todo esse besterol capitalista. Mas o povo indígena vai passar por isso. Em 2018, me perguntaram como o povo indígena vai fazer se esse sujeito vira governar o Brasil, esse sujeito que pesa os negros por arroba e os índios ele não vai dar nenhum milímetro de terra. Eu disse, olha, o povo indígena já enfrenta essa brutalidade toda há 500 anos. Eu estou preocupado de como que os brasileiros não indígenas vão sobreviver a esse sujeito. Parece que foi uma profecia, né? Foi profético. Está aberta a roda, gente. Ailton, você mencionou e o professor José Miguel também à questão de Brumadinho e Mariana. Pois a cada ano um novo Brumadinho em lama tóxica é jogado no rio Tapajós pelos garimpeiros que atuam na região dos Mundurucu. Mas nem por isso os habitantes de Alter do Chão ou de Belém do Pará protestam. Hoje, falta peixe em Boa Vista, capital de Roraima, e os peixes que tem lá estão contaminados de Mercúrio pelos garimpeiros da área Yanomami. Mas nem por isso os moradores de Boa Vista protestam contra o garimpo na área Yanomami. Fica essa uma luta do Davi e dos Mundurucu contra o garimpo. Você diria que os brancos não temem o fim do mundo? Leão Cervo, você me botou diante de um enigma. Na verdade, a escolha imediata que é feita, a escolha da vantagem, ela vai incidir num prejuízo futuro. E o senso comum, a maioria das pessoas não consegue imaginar um futuro que seja para além do mês que vem ou ano que vem. É verdade isso. Se fizer uma pesquisa de opinião nessas regiões que você mencionou ou mesmo aqui em Minas Gerais para as pessoas que estão batalhando para sobreviver, trabalhando, lutando, pegando trem, pegando avião, pegando ônibus, caminhão, perguntar para eles esse percurso que você está fazendo agora vai dar um prejuízo daqui a 20, 30 anos. Você não vai mudar a rotina, não? Ele fala, não, daqui a 20, 30 anos eu não sei se eu vou estar vivo. Esse é um pensamento que atravessa a mentalidade do senso, é o senso comum. Você imagina que senso comum sabe o que é daqui a 30 anos? Um dia eu estava andando num táxi em São Paulo e o motorista do táxi, que era um senhor, ele virou para mim e falou assim, você recolhe ISS, INPS, essa coisa? Eu falei, não. Você não vai se aposentar? Eu falei, não. Ele falou, que absurdo, você não vai se aposentar? Eu falei, não, eu não vou me aposentar, eu não penso nesses termos. Ele falou comigo, pois é, rapaz, eu paguei a vida inteira para me aposentar e agora eu vou me apresentar com a micharia. Isso é para você entender o que que pensa o senso comum. Certo, Renata, por favor. Eu sempre comento isso contigo, de que a gente respira o mesmo ar, compartilha o mesmo ar e que tem coisas que não estão à venda. e que não se pode parar tempestades, nem tremores de terra, nem coisas como o Covid em si. Mesmo com a vacina, a gente ainda está numa situação bem complicada. A minha pergunta seria, por que para nós, povos indígenas, o amanhã não está à venda? Como está tudo à nossa volta sendo colocado como mercadoria, mas para nós, por que para nós o amanhã não está à venda? Renata, que bom que você traduz também, me ajuda a traduzir um pouco dessa epistemologia, digamos assim, de um outro pensamento sobre futuro, sobre vantagem, sobre venda, sobre o que é ter coisas. Quando os nossos parentes manduruku ou zenomano se põem, se entrepõem o corpo dessas pessoas entre a máquina do garimpo, entre isso que o José Wisnik lembrou que é essa máquina do mundo, essa comedora de mundo, quando os nossos parentes põem o corpo entre aquela máquina e o lugar onde estão, seja a floresta ou o rio, eles estão dizendo o que é que importa. O que importa é esse aqui agora. As pessoas têm muita dificuldade para entender esse gesto, têm muita dificuldade para entender quando o chefe Raoni já sacrificando a saúde dele sai daqui do Brasil, faz uma viagem na Europa, procura os governos da Europa para dizer para eles, olha, vocês têm que ter uma responsabilidade comum sobre como funcionar esse mundo dos brancos. Ele está dizendo, olha, vocês compram todos os mercadorias que saem de lá do meu país, que estão detonando com a floresta, acabando com tudo, vocês são tão gentis e educados, por que vocês não fazem alguma coisa entre vocês mesmos? Tipo assim, isso é um assunto dos brancos, por que vocês não resolvem isso? Agora, nós estamos diante de uma situação nova em que tem um sujeito no mundo dos brancos que ela vai esse debate para a próxima conferência, para a próxima conferência que vai preparar uma conferência das partes sobre a biodiversidade, sobre o clima. De novo, o Raoni gravou, o chefe Raoni gravou uma mensagem dizendo que ele espera que os brancos, ele falou não indígena na legenda que traduzem ele, eu espero que os brancos resolvam entre vocês, se vocês querem acabar mesmo com a vida no planeta. professor Cidato. Ailton, imaginemos que estamos no final de 2022, que houve eleições livres e democráticas, que essas eleições foram vencidas por uma liderança progressista e que você foi convidado para ser ministro de um novo ministério exclusivamente dedicado às questões indígenas. Que medidas você implementaria? A primeira seria não aceitar esse cargo, a primeira medida. O resto todo em risca. Mas seria possível se pensar numa política dessa maneira que o Siddhartha propõe em um outro governo, em uma outra realidade? Como nós abrimos para a utopia, Vera, com certeza sim. Já teve gente desenvolvendo enredos, de argumento para pensar que com a aceleração dessas crises climáticas e interna ao próprio mundo capitalista, nós vamos ser obrigados a pensar outras formas de compartilhar a governança do mundo, no sentido de governança de cada um em si. O mundo é cada um de nós. Então, nós vamos ter que aprender a governar cada um de nós para que isso produza um governo do mundo. Não porque nós vamos ficar melhor, mas porque a coisa vai ficar pior. Ailton, você tinha falado do Atu, e eu lembrei de outros rios que foram soterrados ou mortos, assassinados pelo Brasil e que estão sendo assassinados diariamente. e uma coisa que você sempre fala que a gente tem que escutar a voz das montanhas, dos rios, da floresta, dos povos indígenas. Mas o que os rios ou a floresta podem falar para uma sociedade onde as crianças, como você escreveu no livro A Vida Não É Útil, as crianças acreditam que os leites nascem em caixinhas de supermercado. Oh, Denilson, simplifica para mim essa pergunta. O que que essa sociedade que está tão acostumada a ter tudo na gôndola do supermercado pode aprender com isso que você disse, que nós chamamos a natureza, mas que na verdade é o mundo, a terra? Vera, obrigado, Denilson. o abismo cognitivo, esse abismo cognitivo que você identifica, ele foi instalado, ele foi instalado desde a década de 40, 50, e talvez ele tenha sido instalado mesmo com aquilo que eu chamei de fortismo, é quando todos nós vimos que as coisas podem ser reproduzidas em série e que a caixinha do leite ou qualquer outro produto que está na gôndola do supermercado, aquela coisa apareceu ali, mesmo um carro, um carro que implica um processo longo de gente trabalhando até ele estar montado, ele passa na sua frente, você já se acostumou tanto que aquele carro é uma coisa que sabe, não importa mais o processo, aquele carro é uma coisa, então a caixinha de leite e toda a facilidade do biscoito da gôndola são coisas que aparecem na sua cara e você pode simplesmente consumir, é isso que o Davi Kopenawa e a Nomami nessa sua prospecção do mundo do branco que ele olha de dentro da floresta, ele diz que é o mundo da mercadoria, vamos imaginar que esse mundo da mercadoria então é mágico, ele faz aparecer água na torneira, leite na caixinha e coisas na gôndola, quer dizer, o pensamento mágico do mundo subalterno a essa ordem capitalista, ele é tão maravilhoso quanto o pensamento de um xamã, entendeu? É isso, Siddhartha, o pensamento mágico de um escravo do capitalismo, ele é tão fantástico que ele acredita que o capitalismo pode acabar com o mundo e criar outro, é por isso que nós tivemos oito missões espaciais do começo da pandemia até outro dia, eu me pergunto por que um cara vai financiar mandar um foguete para o espaço no momento em que o mundo está morrendo por falta de vacina, por falta de informação, de conhecimento para a gente ficar cerca da nossa casa comum que é a Terra. Vocês sabem, o Brasil mesmo despachou um satélite para o espaço, o Brasil fazendo o que, entendeu? Qual é a onda do Brasil mandar satélite para o espaço quando ele deveria estar cuidando de apoiar o Butantan para fazer vacina? Outras prioridades, quer dizer, a gente perdeu a prioridade, então, nesse mundo mágico do capitalismo, tudo pode, a Terra, inclusive, se ela acabar, tem outra. Tem outra, de sua reserva, por favor, professor Wiesnick. Sim, Ailton, parece que você responde a pergunta que eu quero fazer, ela de repente já foi respondida antes, mas eu queria dizer que o livro de Davi, Yanomami, Copenaua, é um livro que trouxe para nós o conhecimento de um mundo, é um testemunho sobre a mineração, sobre a presença da invasão branca no mundo indígena e da floresta, e é um conhecimento que se extrai da floresta, porque é um livro, como nunca tivemos, é um livro que mostra a dimensão espiritual desses povos e como que se aprende do mundo, não é? E ali, como que se vê a mercadoria como esta coisa estranha, não é? Esse mundo que é o consumo, o mundo capitalista e a sua relação com o consumo é uma estranhíssima religião, não é? Que acredita numa mágica, que pensa ser mágica, não é? E você, e que supõe que o planeta pode ser engolido e devorado e depois substituído, sabe-se lá por quê, por outros planetas e tudo. Ao mesmo tempo que você professa uma relação mágica com a vida e com o mundo, que é com as montanhas, com os rios, com os viventes, o mundo vivente. E talvez você pudesse nos falar sobre a diferença entre essas religiões ou essas mágicas, o que que distingue esta religião da mercadoria de uma religião do planeta? Talvez, talvez, meu amigo Wisnik, a diferença esteja no coração. Eu não posso deixar de estender um pouco o comentário, mas se a mágica que me afeta no sentido da vida no mundo, no planeta, permite que esse mundo possa ser compartilhado por outras cosmovisões, que ele possa continuar existindo para outros sentidos, isso distingue um jeito, digamos, que eu reconheço e que eu participo dele. Eu desejo mundos plurais. Aquela ideia de outro mundo é possível, eu sempre achei super bacana, eu me entendo de cara com a ideia de outros mundos é possível, porque eu experimento esse sentido de outros mundos. A gente não precisa ter uma única observação sobre a vida e o mundo. Esse é o problema do totalitarismo. O totalitarismo não suporta muitos mundos, ele não suporta muitos gêneros, ele não suporta muitas espécies. então tem uma espécie, é humana, a espécie humana manda no mundo, o mundo é um. Isso pode ser uma rima, né? Mas não resolve a questão, não é isso? É uma rima, mas não é uma solução. É, vasto mundo. Então tem que ter muitos mundos, eu quero muitos mundos. A mágica que me afeta é de muitos mundos, mundos plurais, a possibilidade de muitos mundos e não é essa burrice de um mundo que eu vou comer e depois vou buscar outro. Esse mundo fast food, essa ontologia fast food, você come o mundo, come o mundo, come o mundo, come o mundo, então é uma obsessão estúpida. Certo, com isso a gente fecha esse segundo bloco com mais reflexões e volta já já para a continuidade dessa entrevista importante com Ailton Krenak. Espero você aí. Estamos de volta com essa conversa com Ailton Krenak. Ailton, a gente já passou aqui por algumas das várias críticas ao sistema capitalista que você faz nos seus dois principais livros, mais tem também críticas pontuais, ainda que pontuais, mas severas às ciências, essa ciência que virou um pouco a nossa tábua de salvação nesse momento tão difícil da pandemia. De que maneira você acha que a ciência contribuiu para acelerar essas distorções do modo de vida humano que nos trouxeram até aqui e como ela pode nos redimir, como ela funciona nessas duas pontas? Quando a gente fala em ciência desde o século 20, a imagem que mais podia representar para a gente é o Einstein, né? E o que o Einstein sugere? Que ciência é humildade. Eu acho que o que veio desastrando tudo foi a arrogância que alguma ciência, não há ciência, que aventou nas últimas décadas, quando ela virou um serviço de afirmação de ideias que já são preconcebidas. Ciência não pode ser como a corrida para a vacina. Quem vai fazer a vacina primeiro? Isso não é ciência, né? Isso é uma corrida, é uma maratona. A ciência é a produção de conhecimento ao longo de milhares de anos, talvez desde que os humanos aprenderam a reunir observações sobre a vida. Ciência. Então, eu não tenho nenhuma desconfiança de que a ciência é luz, a ciência ilumina. A questão é que ciência e tecnologia passaram a ser mais ou menos o mesmo pacote. E a maior parte das pessoas que têm menos de 50 anos hoje, quando você fala para ele ciência, ele pensa em tecnologia. Ele pensa na última tralha tecnológica que ele pôde se apropriar, ele pensa que aquilo é ciência. Ora, esses processos tecnológicos, essa disrupção tecnológica, isso não é ciência, isso é tecnologia. Aqui no Brasil, inclusive, teve um tempo que a gente tinha o Ministério da Ciência e Tecnologia, como se fosse mais ou menos a mesma coisa, ou o Ministério da Educação e Esporte, são essas aberrações cognitivas. Eu não acredito que ciência é tecnologia. Ciência é conhecimento e produção de conhecimento. Tecnologia é apropriação desses processos e o desenvolvimento desses processos. Eu faço uma crítica à subordinação da ciência a essa malandragem corporativa de produzir mercadorias toda hora para nos surpreender como se fosse uma caixinha de surpresas. Por favor, se dá. Excelente, concordo. Ailton, existe uma revolução científica atualmente em curso sobre o uso de substâncias psicodélicas como, por exemplo, a ayahuasca para o sofrimento de uma série de doenças psiquiátricas. E essa revolução foi muito impactada por saberes tradicionais xamânicos, principalmente no que diz respeito ao contexto de uso, aquilo que os americanos chamam de setting. Existe muito conhecimento xamânico sobre os contextos de uso dessas substâncias. Você acha possível e desejável buscar processos de construção de diálogo entre as ciências acadêmicas e os saberes indígenas? Você acredita na possibilidade de construir saberes transculturais de maneira simétrica para superar as grandes ameaças que temos pela frente? de data. Eu acho que são duas linhas que distinguem bem o que pode ser desenvolvido, o que pode ser compartilhado nos dois campos. Desde a década de 90, quando o Brasil começou a discutir a questão de conhecimentos tradicionais, patrimônio genético, tema da Convenção da Biodiversidade, se misturou um pouco aqui a coisa de novos produtos. Então, a indústria de cosméticos e as farmacêuticas, elas ficam superagitadas com a indicação de que 8 bilhões de dólares no mundo movimentam trocas feitas a partir de patrimônio de conhecimento do uso tradicional de plantas, de animais e de espécies da vida selvagem, que são transformados depois em remédio cosmético, a cura disso e daquilo. Quanto mais apavorante a doença, mais importante é achar uma cura para ela. Há a semelhança dessa coisa que nós vivemos agora com a experiência da Covid, da pandemia. Então, o que eu estou querendo responder a você, Siddhartha, é que uma troca, uma comunicação entre aqueles que estão fazendo ciência nos laboratórios, no mundo, digamos, do Ocidente, que se associa depois até com o mundo de produtos, eu acho ela muito bacana e ela seria muito benéfico. O problema é o contrabando que pode acontecer entre essa troca de conhecimento e a reprodução disso na forma de patentes, de produtos e de outras coisas que os laboratórios vão se apropriando. Certo, está aberta a roda. Denilson, por favor. Ailton, falando em ciência e tecnologia, a humanidade desenvolveu tecnologias e ciências para os alimentos, para produzir mais e, teoricamente, melhores. alimentos. O Brasil arrisca de novo entrar no mapa da fome. O agro é pop? Denilson, essa pergunta está muito implicada com a pergunta do Cidata. Quando eu falo que ciência e tecnologia, eles têm essa maravilhosa capacidade de nos possibilitar grandes saltos, a disrupção entre um processo e outro e, no caso aqui do Brasil, ele foi apropriado de uma maneira abusada por uma classe que decidiu assaltar os territórios de uso comum e transformar e transformar isso em monocultura, em privilégio de controlar um certo mercado, que poderia ser qualquer outro produto, no caso, é grãos, é soja e boi. Mas, de repente, a gente podia ter inventado que nós íamos plantar qualquer outra coisa aqui para produzir uma substituição para o combustível fóssil. Eu não ia achar isso menos pior do que o agro que diz que é pop. Houve uma época em que essa ideia de substituir o combustível, antes de começar a descobrir que tinha muito fóssil ainda para queimar, que era importante substituir áreas agriculturáveis por plantio, por exemplo, de palma e essas palmas iam produzir biodiesel. Então, essa piração da economia, subordinar o interesse comum a uma monocultura de qualquer coisa, ela é de uma violência e ela revela uma falta de sentido da vida e dissociada inclusive disso que chamam de planejamento. Quer dizer, não tem planejamento nenhum, é tudo oportunismo. A pergunta que o Leão Serva fez sobre a mineração, o garimpo, predando a terra dos munduruku, predando o território anomame, acabando com os rios, matando tudo e não pensando em nada, que ninguém sabe para reclamar disso, não sabe para reclamar disso, mas esse tal de agro, que é pop, ele está envenenando a terra, ele está arrasando com as bacias hidrográficas e também ninguém sai, ninguém fala nada. Então, mudo por mudo, entendeu? A gente entra mudo e sai mudo de uma conversa onde o totalitarismo, o lucro e o capitalismo são as únicas determinantes de qualquer interesse. Até quando você tem um governo que aparentemente é comprometido com o sentido da democracia, isso que todo mundo fala, você vê que o sujeito não perde a oportunidade de exibir um PIB. Parece que aqueles caras que gostam de ficar numa esquina abrindo o casaco, assim, eles querem exibir um PIB, não importa a custa de quê. Está certo, Léo. Nesse sentido, eu vejo que nos Estados Unidos hoje a maconha já é um produto comercial bastante lucrativo, também no Uruguai. No mundo todo, o principal remédio contra a hipertensão, o captopril, é um remédio sintetizado a partir de conhecimentos tribais brasileiros do veneno de cobra. Também uma empresa japonesa fez em algum momento o registro de uma patente de um nome açaí, que é uma fruta tradicional das comunidades brasileiras. O veneno de sapo explorado por algumas tribos também virou produto comercial farmacêutico. Você não tem medo de que em algum momento alguma empresa multinacional venda um produto chamado ayahuasca? Não. Eu não tenho problema com esse negócio de marca. Interessante que o Denilson abriu nossa conversa no negócio das marcas. As marcas, às vezes, elas são coladas em sentidos tipo um governo, uma comunidade. E, nesse caso, o nome ayahuasca podem vender o que quiserem. Podem vender um refrigerante com o nome de ayahuasca, podem vender um alucinógeno com o nome de ayahuasca, mas o que eles não vão saber é o que um pajé faz quando ele conversa com essa planta. então, eles vão comprar um bilhete para ir a lugar nenhum. Como a colonização de Marte, talvez. Então, a gente vai para mais um breve intervalo, né, Ailton? E volta já já com essa conversa com a Ailton Krenat. Estamos de volta com o Roda Viva. Ailton, ao responder ao Denilson e ao Leão sobre essa falta de mobilização, essa certa apatia da sociedade, quando você respondeu, isso me remeteu a entrevistas antigas suas em que você faz um reparo, uma reparação histórica ao fato de muitos integrantes de movimentos sociais, num determinado momento ali entre os anos 1990 e 2000, terem ido para o governo, terem assumido funções institucionais, que isso tirou de alguma maneira a musculatura desses movimentos sociais, capacidade da sociedade civil de se contrapor ao governo, porque são organismos com funções distintas. você vê espaço para essa reaglutinação do tecido social, desse espaço cívico e como isso pode preparar a gente para a superação desse momento, por exemplo, para a eleição de 2022. Você evitou dizer ao Siddhartha se seria ministro, disse que não seria, na verdade, mas como você, que já teve essa atuação política tão marcante como na Constituinte em outros momentos, se vê organizando de novo a sociedade civil e os movimentos sociais? Que bom, Vera, que você falou em sociedade civil e movimentos sociais. A minha experiência de incidir sobre nossa vida comum, ela não compõe com a ideia de mandato nem de cargo político. Eu tive uma emenda parlamentar que me permitiu fazer aquela presença no debate da Constituinte que resultou nessa imagem do Ailton pintando no Rosto de Preto e ela marcou um tempo da nossa relação com o Estado brasileiro, ela demarcou esse tempo e de lá para cá a gente tem demarcado outros lugares, digamos assim, dessa relação, tanto com a sociedade plural do Brasil, quanto com a ideia do Estado brasileiro, essa instituição que as pessoas às vezes tratam como se ela fosse uma coisa real, que ela tivesse existência mesmo. É uma ficção. E no movimento que nós experimentamos na década de 80 para frente, em que muita gente que estava construindo uma visão crítica e formando uma opinião sobre o Brasil e sobre nós mesmos, a chamada para essa gente ocupar função administrativa, cargos dentro do governo, ela foi um dano terrível. É parecido com se a gente tivesse experimentado um período de governo, um governo totalitário, por exemplo, como o Talibã ou como qualquer outra coisa que te obrigasse a fazer uma profissão de fé sobre aquele sistema que você está colaborando na sua instituição, sua persecução e depois aquilo acaba. aí acaba e as pessoas olham para um lado, olham para o outro, desconfiam de todo mundo e você abre espaço para esse tipo de fascismo, esse fascismo burro que anda por aí desconfiando de todo mundo a ponto deles terem encurralado um menino que estava vestindo uma camiseta vermelha com uma mochilinha nas costas indo para a escola de manhã gritando com o menino que era para ele ir embora para Cuba. Quer dizer, eles estão errando tudo, está parecendo aquele cara que vai passar no semáforo e não sabe se o sinal está verde, vermelho ou amarelo. Então, assim, confundiu geral o sentido do comum. A apropriação do que poderia ser o espaço de ampliação da participação da sociedade na vida brasileira virou cooptação. Então, agora, quem está cooptaando é a direita. Então, assim, nós temos que despertar para burrice que é esse jogo de Flamengo e Botafogo, sei lá, ou de Corinthians e Palmeira. Se nós somos uma sociedade tão plural, a gente tem que aprender a ter paciência e esperar passar o outro primeiro. Agora, o sinal vermelho, agora o sinal verde, amarelo. Essa intolerância que, quando o governo do PT estava administrando, todo mundo tinha que jogar pedra e dizer que eram ladrões, entendeu? Que eram comunistas. Aí, depois, se sucede um outro governo abusado também em todos os sentidos e a generalização de que nós estamos sob um governo fascista, que nós estamos sob um governo genocida, já virou unanimidade. Agora, só falta ter a coragem e a determinação de encerrar esse ciclo desse governo respeitando o sentido da nossa Constituição. A gente não pode, a pretexto de expulsar um abusador do sistema da vida pública brasileira, apedrejando ele como fizeram nas últimas disputas aqui dentro do nosso país mesmo. A gente não pode criar uma série de disputas entre nós onde a única coisa que a gente faz é detonar o outro. Eu estou parecendo conselheiro de boas condutas aqui. Eu acho que a política virou um ambiente tão insuportável que a maior parte das pessoas que eu conheço que já estavam engajadas na política ou ficaram doentes, entendeu? Ou diminuíram muito a participação em debates nessa coisa política toda porque virou um vale-tudo. Perfeito. Renata e depois o professor Wisnik, por favor. Pensando nessa questão da fome, o Josué de Castro tem aquele livro Geografia da Fome em que ele diz que a fome é um problema político e quando a gente pensa numa política indígena que talvez a gente não tenha essa nomenclatura política, mas a forma que todos entenderiam seria uma política, ela se difere da política indigenista e ela se difere da política brasileira que é bem recente, quando a gente pensa nessa idade tão prematura do Brasil, 521 anos em relação às organizações dos nossos povos, das nossas culturas que são milenares e que atravessam aí o tempo. Sei que em muitos outros países a gente tem essa discussão em relação aos parlamentos indígenas e eu queria saber qual a sua visão em relação a isso, como nós poderíamos se organizar dentro de uma outra esfera, mesmo dentro desse cenário louco que a gente vive em que nem o básico a gente consegue, mas pensando nisso, num parlamento indígena e num pensamento político indígena em forma de organização, você acha que isso é um caminho como em outros países tem essa discussão de um parlamento separado, muitas vezes também organizado por anciões como um conselho de anciões, de determinadas etnias e líderes desses povos? Eu acho, Renata, obrigado de você trazer essa observação de que em outros países, inclusive no norte da Europa, tem povos nativos também, né? o povo Samy na Finlândia, Finlândia, Noruega, acho que Suécia, eles têm um conselho do povo Samy que seria próximo dessa ideia de um parlamento, eles podem fazer proposições e elas são submetidas aos parlamentos de cada um dos países e elas são consideradas. Lá no Panamá, o povo Cuna e o povo Aemberá, eles participam de um congresso, um congresso nesse sentido parlamentar, eles legislam sobre questões comuns deles e fazem proposta ao parlamento do país. Nos Estados Unidos é diferente, lá tem os conselhos, os conselhos dos anciãos, as primeiras nações, no Canadá tem outras representações, mas o que me anima na questão que você traz, Renata, é que quando foi criado o parlamento latino-americano e seria um parlamento onde os países da bacia amazônica, aqueles do tratado amazônico, teriam assento e houve até alguns bons encontros lá na década de 90, eu achei que seria o lugar mais privilegiado para que os povos ameríndios estabelecessem um tipo de um fórum, um parlamento, só que ele não seria limitado a um país, porque você sabe que as fronteiras do Brasil com o território do povo Cuna, do povo Guarani, Yanomami, Okaiuá, seria uma uma como uma caricatura dizer que então o que que faz com os parentes de Cuna que estão lá na Colômbia ou com os Yanomami que estão na Venezuela, então eu imaginava que era um parlamento latino-americano que no caso cada vez mais seria um parlamento ameríndio, onde os povos originários da Pachamama, da Mãe Terra, que tem uma cosmovisão sobre esse mundo, essa terra, que é sagrada, entendeu? Que não é um latifúndio, que não pode cada um ser dono de um pedaço dele, aí nós íamos poder compartilhar com outros povos uma ideia de gestão da vida, da ecologia, do território com um sentido transcendente, que não fosse essa coisa miserável de virar mercado dos outros, portar para os outros, entendeu? essa mercadoria, resumindo, o Davi Copenau e Anomani. Brisnick, por favor. Ailton, agora há pouco você falou alguma coisa que não é aquilo que está pronto para ser falado, digamos, que você falou sobre a situação política no Brasil como sendo uma situação de enfrentamento que precisa ser atravessada de algum jeito, com algum dom maior que a gente possa ter de, vamos dizer, superar a própria o movimento pendular sem saída. É verdade que a gente sabe o quanto esta vida política é marcada por aqueles que não querem ouvir o outro definitivamente, mas ao mesmo tempo você chama a atenção para alguma coisa que é fazer silêncio, ser capaz de ouvir. Isto na flip, na última flip eu vi você num debate com o Zé Celso e a certa altura a mediação dizia que você que estava preocupada que você não tivesse tendo espaço para falar e você dizia, não, há momentos em que a gente escuta o que a gente está aqui e tem alguém que quer falar, ou seja, não havia em você uma ansiedade de falar que fosse maior do que a vontade de escutar, ou seja, há lugares de fala e há lugares de escuta e você chama a atenção talvez para esse lugar de escuta e para o poder muito precioso do silêncio talvez. eu ouvi alguma coisa assim talvez naquilo que você estava dizendo naquela hora então queria te ouvir sobre isso. Obrigado. Ô Wisnik, às vezes a poesia se dispõe a promover o entendimento que a política ou que o debate intelectual não consegue dar conta e essa observação poética do dilema entre você jogar fora tudo aquela ideia da é uma ideia muito digamos antiga aqui no Brasil de dizer que a pessoa estava dando banho na criança e usavam bacia para dar banho na criança então ele dizia assim ele foi para a janela e jogou a bacia com a criança e tudo fora essa ideia ela é uma ideia muito interessante porque ela está dizendo o seguinte que não é porque tem uma parte dessa história que não houve ninguém que a gente vai pegar a bacia e tacar tudo pela janela tacar tudo pela janela é a gente radicalizar geral e ir para uma quebradeira entendeu não botar fogo em tudo e tem gente que quer mesmo fazer isso pelo lugar privilegiado em que ocupam pelas armas que tem pela capacidade de mobilização que tem eles gostariam de botar fogo em tudo porque eles iam queimar exatamente a gente então nós precisamos ter sabedoria para a gente se colocar diante desse conflito tão real ele não é brincadeira sem perder a ternura com isso a gente encerra mais um bloco vai para outro intervalo e volta já já para o encerramento da nossa entrevista com Ailton Krenak estamos de volta e a pergunta agora é do Leão Servo Ailton nos anos 70 durante a ditadura um padre António Azzi Júnior dizia que a FUNAI tinha se transformado na funerária nacional do índio nesse momento a FUNAI também tem tido uma gestão bastante contrária aos interesses dos índios que ela foi feita para defender você entende que hoje a FUNAI de novo é uma funerária nacional do índio uma vez Leão eu disse que independente da sigla essas agências coloniais elas sempre existiram quando a Inglaterra a França quando os países da Europa estavam dividindo a África eles criaram agências com esse formato para fazer o que o Biro de Assuntos Indígenas nos Estados Unidos faz até hoje lá nos Estados Unidos tem uma coisa lá que é o Biro de Assuntos Indígenas é a FUNAI americana esses estados coloniais eles não conseguiram se desenvolver com capacidade própria eles ficam reproduzindo esses modelos esses cacoetes então eu entendo que o Estado brasileiro desde que o Marachal Rondon criou o serviço de proteção ao índio ele ficou implicado com essa com essa questão de ter que dar conta do que que o Estado a República Brasileira faz com os índios vai matar vai esfolar vai escravizar vai alugar como mão de obra barata para os vizinhos então assim nós somos um problema administrativo para o Estado brasileiro então ele administra ora com SPI ora com essa coisa que é a FUNAI se a gente tivesse desenvolvido mesmo uma capacidade crítica interna quem sabe o Itamaraty criasse um programa com embaixadores com diplomatas falando várias línguas para tratar com os povos originários aí a gente estaria evoluindo Cidarta por favor Ailton quando eu tinha 21 anos eu fiz uma viagem pela América do Sul eu achava que o Brasil era um país pobre e quando eu fui a Bolívia eu percebi que na verdade o Brasil era riquíssimo e ali havia um povo extremamente humilhado em que a gigantesca maioria da população é indígena de lá para cá a Bolívia mudou muito e passou por um processo de afirmação e de construção com essa face indígena muito clara recentemente a Bolívia passou por um golpe terrível e conseguiu se recuperar desse golpe eu queria te pedir para fazer uma avaliação desse processo por favor Cidarta antes da Bolívia passar por um golpe terrível ela passou por um momento brilhante e foi quando o povo da Bolívia conseguiu botar o Evo Morales num lugar de representatividade excepcional na América Latina um indígena à frente da presidência da república daquele país que convocou uma constituinte e que fez uma constituição plurinacional que diz coisas como essa que eu falei agora há pouco quem trata com os povos originários lá não é uma agência colonial administradora do governo é o próprio a própria república plurinacional da Bolívia que trata com cada etnia com cada povo tem inclusive uma mulher indígena que é muito competente no campo da saúde e que foi ministra de la saúde quer dizer é uma ministra dos programas de saúde no seu país e aplicando inclusive terapêuticas e práticas que são do conhecimento do seu povo dos povos quechua aymara eu tenho tudo a dizer sobre esse nosso país vizinho onde eu espero que a experiência deles com a plurinacionalidade consiga consiga inspirar o Brasil também a um debate sobre o novo constitucionalismo latino-americano em que a gente tivesse uma constituição plurinacional em que os povos originários fossem tratados com o sentido que tem povos originários nós não somos flagelados que vieram buscar refúgio em algum lugar na América do Sul nós somos os povos originários precisamos ser tratados com esse respeito Ailton então isso é a plataforma de ministro que você disse que não aceitaria? Essa é a sua plataforma para o Ministério dos Assuntos Indígenas então? Olha talvez fosse do Indians Affair Indians Affair por favor Daniel Ailton em algumas perguntas você fez uma imagem de camisa de futebol que estamos vestindo camisa de futebol que é da 6 logos camisa de futebol o nosso ministro do meio ambiente parece querer financiar algum tipo de campeonato porque ele está querendo abrir vários campos de futebol no meio da floresta amazônica ou de outras florestas que campeonato o Salles quer jogar? O campeonato do fim do mundo E nesse nós já estamos perdendo de 7 a 1 é isso? É esse campeonato do fim do mundo quando você é muito bem sucedido mesmo você acrescenta mais meio grau a temperatura do planeta e aí torra todo mundo é o campeonato do fim do mundo Mas ele é uma pessoa muito articulada politicamente diferentemente de outros ministros igualmente nocivos mas que caíram pela própria exoticidade que não conseguiram colocar os planos em implementação ele é muito articulado Como você vê os danos concretos que essa gestão do meio ambiente já causa ao Brasil aqui dentro e a nossa imagem lá fora? Vera uma pessoa articulada não é a mesma coisa que uma pessoa subservente esse sujeito é medíocre ele é subservente ele está ali para executar um plano um plano danoso para a soberania ambiental do Brasil ele participa de uma conspiração para transformar o Brasil num país que liquidou a sua biodiversidade a gente precisa investigar o Salles ele deve estar a serviço de alguma bandidagem muito poderosa mas ele não é articulado não ele é mesmo um sujeito subservente quando eu digo articulado não é no sentido da fala não é no sentido de ter conexões com empresas com pessoas poderosas em várias dessas áreas que ele busca promover é o Moro tinha também muita articulação com muita gente Renata pensando nessa questão do Salles a gente tem visto muitas empresas acharem que por meio do dinheiro elas podem fazer menos danos a gente vê créditos de carbono vê muitas coisas aí numa política ambiental que não tem nada de política nem de ambiental eu queria saber com tudo que aconteceu em relação ao território krenak essa coisa de sempre dar o dinheiro para dizer que vai destruir um bioma vai destruir a floresta vai desmatar tudo mas ali o dinheiro vai ajudar o que a gente perde com isso e que o dinheiro não tem como comprar eu acabei recorrendo a uma parábola para falar sobre essa coisa do que o dinheiro compra ou do que o dinheiro não compra quando eu disse que as corporações elas conquistaram um poder tão grande no mundo eu não estou brincando não eu acho que esse ministro Salles está a serviço das corporações que querem botar o Brasil na lona porque na entrada do século 21 nós éramos presença obrigatória nas conferências do clima e o Brasil sempre foi considerado uma referência no ambientalismo no mundo não só do terceiro mundo então se você bota um ministro no meio ambiente para detonar com com tudo que esse que esse país conseguiu conquistar no campo da gestão ambiental e transformar a gente em uma sucata é um grande serviço que esse sujeito está prestando mas eu vou voltar a responder a pergunta da Renata dizendo o seguinte eu a parábola sugeria que a gente pegasse todos os diretores de banco central do mundo botasse eles dentro do cofre aqueles cofres que fecham remeticamente e deixasse eles lá comendo dinheiro Bismick para encerrar o programa última pergunta aí você ao mesmo tempo você fala coisas tão fortes tão impactantes e ao mesmo tempo vamos dizer angustiantes angustiantes no sentido de que você não ameniza a gravidade da situação mundial que nós vivemos do estado da vida no nosso planeta ao mesmo tempo você faz isso com uma alegria que é a alegria de viver que é a alegria de participar desse coro dos dos viventes na terra como um planeta terra não plana mas a terra planeta terra planta né então ao mesmo tempo que você que a sua sabedoria nos avisa e nos ela nos esclarece e ilumina então queria que você falasse um pouco dessa da alegria de viver que está em tudo isto que fazemos e dessa dessa perspectiva e do testemunho que você dá Snick você sabe muito bem que a alegria é a prova dos nove então a vida é por ser esse dom tão indescritível incontível ele não pode ser recebido de outra maneira se não com contentamento alegria e uma resposta criativa para o sentido de uma dança cósmica se você fosse chamado para uma dança cósmica você ia ficar cabisbaixo ou você ia sair saltitante maravilhoso maravilhoso com isso o nosso programa chegou ao fim eu agradeço imensamente ao Ailton Krenak por essa brilhante entrevista e também ao Denilson Baniwa ao José Miguel Wisnik ao Leão Serva a Renata Machado Tupinambá ao Sidarta Ribeiro e ao Instituto Terra em Aimorés Minas Gerais de onde o Ailton falou com a gente eu agradeço sobretudo a você pela sua audiência em seu artigo 231 a constituição de 1988 aquela cidadã determina são reconhecidos aos índios sua organização social costumes línguas crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam competindo a união demarcá-las proteger e fazer respeitar todos os seus bens esses direitos conquistados depois de séculos de extermínio desses povos e ocupação dos seus territórios estão de novo fortemente ameaçados fazer cumprir essas determinações não é uma concessão ou uma liberalidade é um imperativo legal do Estado brasileiro e deve fazer parte de toda a sociedade zelar por ele agora você fica com o senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10 da noite até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto